O Jerônimo Schuller, lá de Concórdia, Santa Catarina, nos procurou querendo tirar algumas dúvidas a respeito do melhor cruzamento para vacas holandesas e jersey para obtenção de bezerros de corte. Ele disse que tem uma opção lá na fazenda que é a raça normando. Será que vai dar certo este cruzamento? Quem vai ajudá-lo é o zootecnista especialista em leite, o Guilherme Marquês. Diga lá, Guilherme! Quando eu falo das raças holandês ou da raça jersey, existem alguns cruzamentos que estão se despontando muito bem, viu Jerônimo? Por exemplo, do holandês, quando eu cruzo com o angus, eu tenho visto animais, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, animais com o objetivo único, tá Jerônimo? De engorda, são animais muito positivos. Aí em Santa Catarina, eu acredito que dê certo muito isso para o holandês, trabalhar com uma raça como o angus. E aí eu vou fazer um produto bem interessante, que é o que a gente chama de o corte no leite, né? É colocar uma raça que vai dar um choque muito grande, vai fazer bezerros. Primeiro padronizados, né, de pelagem, de tipo, e aí você vai poder vender, agregar no seu lote, no holandês. Quando eu falo de jersey, por ser uma raça menor, eu preciso tomar conta, cuidado, para os seus cruzamentos. E eu tenho visto o cruzamento com o cinde de muita valia, né? Os animais estão vindo muito bem, também padroniza os nascimentos e padronizando me dá uma uniformidade do lote. Quer dizer, eu consigo comercializar isso melhor e eles têm um desempenho de gorda muito melhor. Então aí, tanto o holandês quanto o jersey têm uma ótima opção. Quando você fala do normando, o normando é uma raça que veio da Normandia, conhecida pela raça do queijo bom, né? Mas é uma raça que sempre foi trabalhada ao natural, né? Produzindo o que ela vem para produzir. Ela é muito boa, é para marmoreia, ela é muito boa para a qualidade de carne, né? E ela também tem um leite com muita gordura, então assim, faz os queijos mais deliciosos. Quando você cruza esses animais com outras raças, você tem também uma heterose. O que você não vai ter é uma uniformidade de produtos, principalmente no visual, tá? Então isso pode, pode, não estou falando negativamente de nada, mas isso pode um pouco dificultar a venda dos produtos, tá? Por quê? Quando eu falo comercialmente, todo mundo gosta de comprar animais parecidos, né? Animais que passam a régua, que a gente chama. Então é prestar atenção nisso. Mas eles também são muito bons para a carne, tá? Nesse processo seu aí. Então você tem essas três opções. Eu acho todos bons e o que eu estou falando aqui é só para tomar cuidado nessa despadronização quando eu uso o Normando nessas outras raças que são coloridas também, tá bom? Grande abraço!